Jennifer, acorde. Acorde, Jennifer. Você caiu no sono. Você sonhou. Você teve um sonho muito ruim. Que fazíamos amor. É provável que sim. É, foi isso. Como poderia saber? Eu devo ter tido o mesmo sonho. Não se sinta culpado. Eu não sei o que sentir. Estou pronta para o teu sonho, se quiser. Eu vi.